Eu quero dizer que eu também sou favorável, como colocou aqui o líder do governo, de que nós temos que fazer a mediação. Mas quero dizer que para que essa mediação possa ser uma mediação honesta, a gente tem que discutir as coisas como elas são, como elas se deram, para todos os lados. E queria que o líder do governo me ouvisse aqui. Primeiro eu quero reivindicar que é verdadeira a intervenção do líder do governo, de que essa casa fez esforço, sim, conseguiu inclusive ser vitoriosa num primeiro momento, nas primeiras manifestações que aconteceram. Aconteceu a reunião de abertura de negociações, sim. O governo disponibilizou um técnico e nós, eu, Flávio, enfim, em especial, estávamos trabalhando muito para que daquela iniciativa a gente realmente chegasse a algum lugar. Eu, inclusive, fui, através do deputado Zaqueu, conversar com o Beltrame, que teria sido colocado, que demonstrava alguma dificuldade em relação ao caminhar da negociação. Tivemos uma boa discussão com o Beltrame, que inclusive colocou que se houvesse uma proposta concreta, que trabalhasse não só os bombeiros, mas o conjunto dos policiais militares e civis, iria conosco ao governador Sérgio Cabral. Mas, a partir dali, uma série de eventos começaram a colocar os bombeiros apreensivos. E que eventos foram esses? O fato do tal técnico ter viajado e não ter se colocado outra pessoa no lugar, o fato de não ter tido, e aí eu queria chamar a atenção da base do governo, que está toda reunida aqui, para, como maioria, responder essa questão, mirando nos deputados de oposição e não na situação política, que está lá fora sendo apontada pela população. Não são os bombeiros, os quatro, cinco mil bombeiros, que têm se revezado na porta da alerje, que devem ser a preocupação dos deputados do governo ou do governo. Tem que ser a população do Rio de Janeiro, a população do Brasil e a população mundial, porque, inclusive, em Nova Iorque, na Europa, várias pessoas e vários bombeiros têm se posicionado e se solidarizado com o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Aqui nós estamos falando, não é de bandidos, aqui nós não estamos falando de irresponsáveis, de vândalos, aqui nós estamos falando de heróis, de pessoas que estiveram na região serrana, de pessoas que salvam crianças, de afogamento, que salvam as nossas famílias. É disso que nós estamos falando. E eu quero chamar a atenção da base do governo para dizer para vocês aqui dentro, que parte da responsabilidade pelo que aconteceu é de vocês, deputados do governo também. Porque nós, da oposição, que estávamos aqui na semana passada, chamando a atenção de vocês, na necessidade de vocês se envolverem no processo de negociação dos bombeiros, para não deixar os incendiários levar aquele movimento às últimas consequências, muitos se recusaram a assinar e muitos que assinaram fizeram isso formalmente, porque não foram lá no ato ecumênico, que era sim um ato ecumênico que estava marcado para acontecer de forma pacífica, cordeira, e vocês iriam ver, eles iriam ver vocês lá e iam sentir firmeza no processo de negociação. Não foi. Nenhum deputado da base do governo não foi. A KNOC ia e não foi. E aí o que aconteceu? Os ânimos se acirrados. Tem negociação, não tem negociação, não tem negociação. Aí chega a imprensa, um jornalista que ninguém sabe de onde saiu, e chega lá e diz o seguinte, olha, o Cabral está com a Dilma, entregando dinheiro para a região serrana, e quando foi questionado sobre os bombeiros estarem na rua, o Cabral disse, que bom que estão na rua, deixa eles andarem, porque andar faz bem à saúde. O movimento da forma que estava ali fora, um comentário infeliz do governador, dizendo que faz bem andar, que faz bem à saúde, radicalizou os ânimos que estavam lá fora. E nós ficamos lá fora, eu, deputado Flávio, deputada Clarissa, tentando impedir uma ação mais radicalizada, mas a base do governo não estava lá. Foi isso que aconteceu, foi isso que radicalizou. E aí, eu quero dizer o seguinte, quando eles ocuparam a casa deles, quando eles entraram lá dentro do quartel, aí a política do governo foi mais desastrosa ainda, foi muito mais desastrosa, porque o que aconteceu lá dentro? Eu passei a noite lá dentro do corpo de bombeiros, eu vi a política irresponsável que foi feita, se não fossem os bombeiros, né, se querem construir um movimento pacífico e ordeiro, se não fossem os bombeiros terem treinamento militar, hoje essa casa aqui ia estar discutindo sobre vários cadáveres. é isso aqui, ó, é bomba, é isso aqui, ó, projetos de bala, de fuzil, foi com fuzil que esses trabalhadores, os heróis da região serrana foram recepcionados pelo governo. Não vem dizer pra mim que é mentira, porque eu estava lá dentro, eu vi policial do BOPE atirando em cima das pessoas, é só fazer uma perícia nos carros, vai lá e vê qual é a altura dos tiros de fuzil que estão nos carros da incorporação. E lá dentro tinha crianças, tinha mulheres e tinha bombeiros que ficaram lá dentro até o último momento e só saíram de lá, porque nós intermediamos a saída deles, porque nós impedimos que o pior acontecesse. Então vamos discutir as coisas como são, vamos discutir a responsabilidade. E eu não estou mentindo, não, porque o comandante Mário Sérgio, sentado ao lado do governador Sérgio Cabral, disse, assumiu pra frente as televisões, de que o BOPE entrou, sim, armado, e de que o BOPE não atirou, entrou armado, mas não atirou. Se é verdade o que o Mário Sérgio diz, por que que o BOPE também não está preso? Se ele deu uma ordem pra não atirar, e eles atiraram. Por que que os bombeiros estão presos? E por que que o pessoal do choque, que chorando lá dentro, se recusou a atirar neles, está preso também, porque não é só bombeiro que está preso. Tem PM preso, tem PM preso porque se recusou a assassinar mulheres e crianças. Está certo? Tem PM lá preso, tem gente do BOPE presa, porque se recusou a cumprir o papel que cumpriu o Coronel Milagres, quando jogou spray de pimenta na cara de criança de dois anos de idade. É disso que nós temos que falar aqui. Tem que botar a raiva pra fora pra quando sentar pra negociar, essa negociação ser legítima. Tem que botar pra fora, porque não foi pouco que essa corporação passou. Se não foi pouco, todo mundo aqui sabe que os bombeiros têm direito a porte de arma legal. E eles não estavam armados, porque se estivessem na hora do que foi feito com as suas famílias lá dentro, fatalmente eles teriam atirado também. Fatalmente eles teriam atirado. Então é disso que tem que falar aqui. É muito bonito pegar a imprensa que está no seu bolso e mandar ela falar o que você quer ouvir. Mas a população carioca e a população brasileira não aceita bala de fuzil em cima dos heróis que salva suas vidas e salva a vida dos seus filhos e da sua família. Aquilo foi uma vergonha. Se o governo quer negociar, ele não pode mandar uma intermediação pra negociação que reivindica o que foi feito dentro daquele batalhão naquela noite. No meio da madrugada, o comandante Mário Sérgio me chamou pra conversar e disse pra mim Deputada, saia de dentro do BOP, saia de dentro do quartel, porque nós vamos entrar, nós vamos jogar bomba, nós vamos atirar e se a senhora ficar aqui dentro vai ser passada por cima também. Foi isso que ele colocou pra quem estava lá dentro. E eu disse pra ele, Coronel, o senhor pode fazer o que o senhor quiser fazer. Eu estou aqui tentando intermediar a saída dos bombeiros, mas eu não vou sair e vou deixá-los aqui dentro à mercê dessa irresponsabilidade. Isso tem que ser dito. Não é possível que o governo olhe essas questões e não diga mais quem foi o responsável pela radicalização. O responsável pela radicalização foi o governador Sérgio Cabral. Não entendeu o seu papel de governador. Um governador, tudo que um governador fala tem poder. Um governador não pode no meio de uma mobilização de uma categoria como a dos bombeiros dizer que eles vão de farda pra tal lugar. Dizer que eles vão caminhar que caminhar faz bem à saúde. Eu posso falar isso, mas o governador Sérgio Cabral não pode porque a palavra dele repercute de forma diferente. Então, a responsabilidade do que aconteceu foi da falta de política do governo nas palavras do seu governador e na sua base política dentro da casa que se omite de fazer política com o movimento social que está lá fora. Essa é que é a questão que a gente tem que discutir aqui. Uma parte quando puder. Já passa. Quando puder. Quero dizer aqui reivindicando mais de uma vez o que o líder do governo colocou aqui que eu assino embaixo nas palavras do líder do governo de todo o processo de todo o acontecido. Agora, porque nós chegamos nessa situação não significa que a gente deixe de ter responsabilidade sobre o processo aqui na frente. Nós viemos aqui os que estão mais dentro do movimento há algum tempo dizer que poderia chegar na situação que chegou. Nós vamos dizer para vocês mais uma vez pode ser pior do que isso. Pode ser pior do que isso. Tem setores que vocês ainda nem imaginam entende que podem vir a explodir de uma hora para outra. Nós estamos segurando isso de uma forma que vocês não têm noção. Eu fui na parte da manhã no Jebe conversar com as lideranças do movimento construí um documento assinado pelos sete líderes para trazer aqui para as escadarias para tentar acalmar as pessoas. Só que eu não quero mais ir para a escadaria o Flávio o Paulo Ramos o Marcelo Freixo ou a Clarissa. A base do governo tem que ir lá para fora junto. A base do governo tem que ir lá para fora e dizer teve erros? Teve. Mas vamos daqui para frente tentar consertar isso. vamos nos esforçar. Por mais que a base do governo não possa chegar hoje lá fora com uma proposta ela tem que mandar uma comissão para lá reconhecer o problema e dizer que nós vamos sair daqui com iniciativa para resolver esse problema. Muito obrigado.